Bom, então vamos visualizar aqui as funcionalidades que foram desenvolvidas no módulo NFCE Mobile Java. Lembrando que esse módulo faz parte do projeto T2TI ERP 2.0. Bom, então vamos lá. Inicialmente nós temos aqui algumas funcionalidades aqui na tela principal. Então eu já estou aqui espelhando a tela de um dispositivo real, rodando Android. Então eu vou aqui acessar algumas opções. Tem uma opção aqui para importar os produtos, no caso vai importar os dados dos produtos. Eu tenho a opção aqui também de emitir uma nova NFCE. Então ao clicar aqui neste botão, nós temos aqui a relação dos produtos cadastrados. Então é possível selecionar um produto para inclusão na venda. Após incluir os produtos, será necessário então incluir um pagamento. Aqui eu vou incluir a forma de pagamento dinheiro. Temos a mensagem de que essa forma de pagamento foi inclusa. E agora nós iremos então finalizar a venda. Podemos perceber aqui que o servidor está executando alguns procedimentos. E aqui na tela do dispositivo mobile, nós estamos visualizando uma mensagem de processamento. Ok, então nós temos aqui a NFCE já emitida. Então nós podemos visualizar aqui o DANF. Ok, vou aqui apenas dar um zoom aqui. Tá, então aqui nós podemos visualizar o DANF. O DANF que foi emitido. Temos aí o QR Code. E logo aqui nós temos a chave de acesso. Eu vou aqui no site da Cefaz do Rio Grande do Sul. Eu vou copiar essa chave de acesso. Vou avançar. Opa, aqui deu o que a chave. No caso aqui não é 18, 16. Vou avançar. Agora sim. Então nós temos aqui a NFCE emitida através ali então do dispositivo mobile. Temos aqui as informações da nota. O número da nota é a 190. Ok. O número do modelo é o 65. Temos aqui os dados do emitente. A situação atual aqui está como autorizada. Aqui no ambiente de homologação. Temos aqui o protocolo. Aqui os dados do emitente. No caso destinatário não foi informado. Os dados dos produtos e serviços. Aqui como nós estamos em ambiente de homologação. Nós temos aí essa informação. Os totais da nota. Os dados de transporte, cobrança. E também as informações adicionais. Aqui no caso nós temos a informação do QR Code. Eu vou abrir aqui então esse link. Em uma nova aba. Que é o link lá para o usuário visualizar então. Esse QR Code. O acesso aqui está um pouco lento. Bom. Então vamos aqui visualizando as outras opções que nós temos aqui. Na NFCE Mobile. Ok. Bom então. Foi emitida então a NFCE. É aberto ali o DANF. O usuário poderia então imprimir esse DANF e entregar para o cliente. Aqui na emissão da NFCE. Também é possível identificar o destinatário. Então por exemplo aqui nós temos a opção de identificação do consumidor. Eu vou digitar aqui um CPF. E vou incluir essa identificação na nota. Então aqui ao finalizar a venda. Aqui o sistema informa que é necessário incluir um pagamento para finalizar essa venda. Ok. Vamos finalizar a venda novamente. E vamos aguardar então o processamento. Ok. Aqui então está o DANF. Como nós podemos perceber. Agora o consumidor. Ele foi identificado. Então vamos voltar aqui na tela principal. E temos aí também a opção do cancelamento da NFCE. Então por exemplo aqui eu vou digitar o número dessa nota. No caso a última nota que nós visualizamos lá foi a 190. Aqui eu vou incluir uma justificativa. Vou colocar aqui por exemplo o teste de cancelamento do pedido de compra. Ok. O sistema então vai aguardar o processamento desse cancelamento. E aqui nós temos a mensagem que a NFCE foi cancelada com sucesso. Se nós voltarmos aqui então no site da Cefaz. O site lá do QR Code ainda está em processamento. Eu vou voltar aqui. E acessar essa mesma nota. Para nós visualizarmos aqui então. Que essa. Opa. Que deu uma travada. Ok. Que essa NFE ela foi cancelada. Então aqui nós temos a informação desse cancelamento. Com a chave de acesso. O tipo de evento. E também aqui a justificativa desse cancelamento. Ok. Bom então é isso. Então essas são as funcionalidades que foram desenvolvidas aqui no módulo NFCE Mobile Java. Bom. Beijoomão. Que vai.